Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras. Preliminarmente eu queria pedir desculpas a vocês pela minha voz, mas também pudera. Depois de duas lives ontem, depois de ter ido ao Maracanã e ter gritado muito em prol do Flamengo lá no campo, depois de duas horas e meia de live hoje, naturalmente a minha voz não está no melhor dos seus momentos. Portanto, quero pedir desculpas a vocês por isso. Mas valeu a pena. Valeu a pena, meus amigos, porque ontem eu consegui retornar ao Maracanã como torcedor. Portanto, esse vídeo aqui não trata-se de nenhuma explicação sobre protocolo sanitário, não trata-se aqui de informações sobre o que aconteceu no campo, sobre análises, porque tudo isso nós já fizemos nas lives que aconteceram essa semana, sobretudo nas duas de ontem e nessa de hoje à tarde. Vocês podem assisti-las porque vocês vão gostar. Mas trata-se tão somente de uma narrativa que tenta provocar em todos vocês uma reflexão sobre o que realmente pode estar acontecendo aqui no Brasil com a questão da reestruturação econômica, pela qual nós temos que passar tomando como estudo de caso o jogo de ontem, ou seja, tornando como ponto central dessa reflexão o futebol. Vejam bem, meus amigos, depois de um ano e oito meses, ou sete meses, eu consegui retornar ao Maracanã como torcedor. Vocês não têm ideia, para aquele que é arquibaldo desde que nasceu, aquele que está ali no campo, em todos os estádios acompanhando o Flamengo, vocês não têm ideia realmente da emoção que é. Eu não costumo muito desse termo, não, porque é um termo apelativo, mas é isso mesmo. Fiquei emocionado quando eu entrei ontem lá no Maracanã. Sim, porque pude vibrar com o meu time outra vez, depois de tanto tempo impedido por algo que nós não tínhamos governo e ainda não temos. Mas, de acordo com o nosso comportamento, nós podemos minimizar. E eu acho que eu cumpri o meu papel, porque eu fui lá, gritei pelo meu time, cumprindo o meu papel. Primeiro eu comprei o ingresso, caro, é verdade, completamente real. Isso serve de reflexão também para o Flamengo. Depois eu me submeti a um exame, que não foi tão caro, porque o Flamengo se planejou para isso. Na verdade, o Flamengo se conveniou com o laboratório. Eu reuni todos os documentos, inclusive a comprovância das minhas duas doses de vacina, o que é realmente muito importante, vocês conhecem a minha opinião. Eu uni todos os documentos e fui até o Sambódromo, até a Marquês de Sapucaí, para trocá-los. Para quem não sabe, não é do Rio de Janeiro, o Sambódromo ali, Marquês de Sapucaí, a lendária Sapucaí, onde as escolas de samba, elas protagonizam os seus espetáculos. Ali, onde tem os desfiles das escolas de samba, o Flamengo montou um guichê ali, de troca. Algo muito bem organizado. Fui muito bem tratado quando cheguei, e dava para ver realmente a mesma emoção, a mesma expectativa por parte daqueles rubro-negros que estavam ali, que estavam preparados depois de tanto tempo para poder entrar no estádio e gritar pelo seu time. E melhor, com o apoio e benefácio da ciência, porque o comitê científico da prefeitura, liderado ali pelo Daniel Sorães, companheiro lá da Fiocruz, assim, consentiu, concordaram em realizar aquele evento como teste. Eu não estou falando mais aqui de STJD ou de qualquer outra coisa, mas eu queria que vocês prestassem atenção naquilo que aconteceu ontem dentro do estádio. Saí dali com o ingresso na mão. Cheguei ali, meus amigos, e me deparei com um guardador de carros, que eu paro o meu carro há muitos anos, o Tererê, quem conhece ali nas imediações da professor Gabizo e professor Imarize Barros, naquela rua ali, da Petrobras, vocês conhecem o Tererê. Temi até não encontrá-lo, porque quando você não vê uma pessoa durante muito tempo, depois de tanta barbárie, você pode até pensar no pior. Cheguei lá, dei um forte abraço no companheiro Tererê, no Alexandre também, que tomam conta dos meus carros há tanto tempo. Quantas vezes eu chego atrasado ali para o jogo e largo o carro com chave e tudo na mão dele e ele se responsabiliza pelo meu veículo para que eu possa entrar rápido no estádio. Ansioso que estava, fui me direcionando ao estádio e me deparei com um monte de negócios fechados. Tudo em função do Maracanã, inclusive aquele restaurante da esquina da Gabizo, com aquela rua da Petrobras, que eu, meus amigos, frequento há tempos, há muitos anos, almoçava ali, tomava ali a cervejinha antes de entrar no estádio, tomava um drink para poder abrandar a atenção antes de entrar no estádio. Aquele restaurante ali na esquina, está ali, gourmet, alguma coisa, agora não me lembro, está fechado. Muito triste o que eu estava vendo ali, inúmeros negócios fechados, há quanto tempo que eu não ia ali naquela rua. E aí me direcionei ao estádio. Cheguei ali, fui recepcionado logo de cara pela PM, pelos organizadores, inclusive encontrei até o companheiro Vinícius, que estava lá, PM, rubro negro, que me cumprimentou. Muito PM, muita organização dentro do estádio, fui muito bem recebido, quantos empregos gerados lá dentro. Cumpriu o meu papel, obedeci ao protocolo sanitário. Não é um vídeo de lacração, não. Não é um vídeo lacrador, potes alguma. Cumpriu o meu papel, gritei pelo meu time, comemorei os gols e saí incomensuravelmente feliz. Veio para casa, janto rapidamente para poder entrar na live e debater com vocês, e recebo a notícia de que pela madrugada inflexibilizaram novamente o Flamengo de levar o seu torcedor para o Maracanã, mesmo quando a ciência aprovou. Algo que anda na contramão do que aconteceu no mundo inteiro. Quando desde o ano passado, por exemplo, a NFL, tinham estados que estavam fechados e esses clubes jogavam tranquilamente, sem nenhum problema, em outros estados que permitiam a realização dos jogos com o público. Tem inúmeros exemplos que você pode citar. Portanto, quero eu perguntar aqui, esses 17 clubes se uniram contra o Flamengo em função do quê? Em função do cuidado com a pandemia? Em função do quê? Daquilo que eles chamam de isonomia? Fico eu perguntando aqui, o que pode ser isonomia mais uma vez? Será mesmo, por exemplo, eu quero aqui citar alguns clubes, será mesmo que o Fluminense, por exemplo, vamos lá, que não está disputando nada, não é nada contra você, torcedor tricolor, mas não está disputando nada. Será mesmo que o torcedor do Fluminense, por não estar disputando nada, vai querer se interessar por qualquer partida? Claro que não, vocês acham que o Mário Bittencourt não sabe disso, é óbvio que eles sabem que não. Quem é que vai querer ir pagar um exame caro, se o clube não se conveniar? Vai querer pagar um ingresso, vai querer sair num dia chuvoso, como era o dia de ontem, de casa para poder assistir um clube que não está disputando nada e que já não ganha nada há muitos anos. No caso do Grêmio, por exemplo, não pelo Grêmio, que é uma grandeza no futebol brasileiro, mas o Grêmio vai entrar com outra ação contra o Flamengo, sabe por quê? Porque a torcida do Flamengo gritou ali alguns cânticos que eles entenderam como homofóbicos, cânticos que, na verdade, meus amigos, já são proferidos há muito tempo. Tal como fez o Fluminense uma vez também. Há quanto tempo que nós entramos ali no estádio e cantamos Que palhaçada, esse pó de arroz, isso há décadas. Ficou olhado, passa a maquiagem, dá o brioco depois. Quantas vezes nós cantamos isso no Maracanã, meus amigos? E agora, nessa época, a torcida já não pode mais cantar, porque agora é homofobia e eles denunciam o Flamengo tal como fez o Grêmio, como vai fazer o Grêmio, aquele presidente humilde, aquele mentecapo, e eu pergunto eu a vocês, qual é o problema? O problema é a ética, é a moral ou é a derrota? Porque hoje aí, na ESPN, estávamos debatendo. O torcedor do Grêmio não aguenta mais perder para o Flamengo. E o companheiro tem raiva do quê? Tem raiva daquilo que o Flamengo faz para poder ganhar dentro de campo? Ou o companheiro tem raiva indisfarçável dele próprio, que não consegue mover meios para que o time dele passe a vencer? Do que ele tem raiva? Por exemplo, vamos citar aqui os clubes paulistas. Eu não vou nem falar do Palmeiras, porque aqui e ali, é demagogia pura. Mas não é nada contra você, torcedor palmeirense, nem contra o escudo, mas é contra quem? Está gerindo o clube. Ainda me recordo de 2019. Me recordo de 2019, quando eu quis ir lá no Allianz Parque, não pude ir, agora os companheiros falam de isonomia, eles vieram aqui, nós não podemos ir lá, agora isonomia. Diz que o Palmeiras é o mais irritado com o Flamengo, mas é óbvio que está irritado por quê? Por que que está irritado? Todo mundo sabe realmente da guerra fratricida que tem o Dória com o Bolsonaro. Torcedor São Paulino agora vai querer ir no campo para quê? Não está disputando nada. Aí se une aos outros clubes. O torcedor Santista, a mesma coisa. Para que ele vai no estádio? Aí vocês aí, torcedores de outros clubes, vocês não percebem que isso é incompetência e mediocridade. Vocês não percebem. Vocês preferem, entenda uma coisa, antes que você ache que eu seja clubista, você prefere, naturalmente, ir contra uma ferramenta muito importante, que é o planejamento estratégico para o clube. Por que que eu estou falando isso? Porque caçaram a eliminar o segundo evento teste, porque o de ontem foi um sucesso. Obviamente tem arrobos. Claro que tem. Tem excessos? Não tenho nenhuma dúvida. Mas o evento de ontem foi um sucesso. Hoje teve até um debate, lá no grupo do Telegram, cada um tem a sua opinião. Se inscreva até lá no grupo do Telegram, do canal, que é muito bom. Mas cada um tem a sua opinião sobre isso. Estavam dizendo ali, não, o Flamengo não pode, o companheiro Clem também, não posso, que faz lives comigo aqui, que é muito inteligente. Ah, mas o Flamengo se isolou, essa postura isolacionista. Mas não tem que se isolar. Porque é muita mediocridade. Muita gente, inclusive, achando que, porque houve 6 mil apenas no Maracanã, que o evento foi um fracasso. O evento não foi um fracasso, caramba. O jogo já estava decidido. Na quarta-feira que vem tem Libertadores. O jogo de ontem não valia nada. Que valia era o torcedor dentro do estádio. Portanto, aquele 6 mil ontem valia como se fosse um Maracanã lotado. Tenta entender a logística que envolvia a estada do torcedor rubro-negro ali. Caramba, é salgado pra caramba. Cada um teve que desembolsar ali, no mínimo, 300 reais. É salgado pra caramba para um jogo que não valia nada, porque o Flamengo já tinha vencido de quatro. E na semana que vem tem outro jogo. Então, qualificar, no meu entendimento, respeitando de vocês, o jogo de ontem, o exemplo de ontem, o teste de ontem, como um fracasso, e dizer que aqueles 6 mil, na verdade, fazem com que não tenha valido a pena o Flamengo ter promovido esse enfrentamento contra esses clubes, que são gloriosos, mas que tem dirigentes medíocres, no meu entendimento, não está certo. Não está certo. Vocês sabem que eu sou o primeiro a criticar por algumas vezes a arrogância do Landim, do Bap, eu falo isso por várias vezes aqui no canal, mas dessa vez não, porque tinha o apoio da ciência. Dessa vez não, porque, entenda uma coisa, olha como é que vai ficar, o exemplo é esdrúxulo. No dia 28 vão se reunir. Aí disseram lá em janeiro o seguinte, olha, só vai voltar o futebol quando todo mundo voltar. Caramba, se eu estivesse na reunião, eu ia dizer assim, seus mentecaptos, vocês são burros para Carvalho, vocês acham que vai ficar tudo igual, eu já falei isso várias vezes, o Rio de Janeiro vai ter 100, São Paulo vai ter 100, vai ter 300, então imagina hipoteticamente, falei isso na live hoje, imagina hipoteticamente o que pode acontecer. Todos os estados estão liberados, menos a Bahia, vamos lá. Aí não tem jogo, então não vai ter jogo, não vai ter jogo porque na Bahia não pode. Aí vai acontecer o seguinte, quando a Bahia liberar, aí eles se reúnem, bom, agora finalmente vamos botar o jogo aqui, é verdade, vamos botar o jogo aqui, isso, isso, aí vai levantar um lá do outro lado, vai falar assim, é, mas o Rio Grande do Sul fechou, então não vai ter jogo, caramba, não vai voltar nunca. Não vai voltar nunca. Isso sobre o aspecto científico, da pandemia, mas sobre o aspecto de gestão, eu também não vou entender, porque todo mundo estaria ávido para poder botar o público no estádio. a questão é, número um, o seu torcedor se interessaria por estar dentro do estádio? Não. Não, porque quem está protagonizando o futebol brasileiro nesse ano aí é Flamengo e Atlético Mineiro, são esses que naturalmente devam decidir as competições. E os torcedores dos outros clubes vão gastar esse dinheiro todo, para quê? Para nada. Para nada, então para eles não vai ser interessante, então eles alegam a suposta isonomia para poder explicar isso. Isso é demagogia pura. Porque o problema não é esse, o problema é o resultado que o Flamengo tem dentro de campo. Esse é o problema. E que não muda. Realmente não vai mudar. O presidente do Palmeiras está irritado com o quê? Está irritado com a ousadia do Flamengo de botar público? Caramba, já jogamos duas vezes com ele, não vamos jogar mais. Provavelmente não vamos jogar mais, já ganhamos as duas. Então o problema não é exatamente a ousadia do Flamengo, o planejamento do Flamengo. O problema é a diferença técnica, abissal que tem. Então os clubes, ao invés de entenderem o seguinte, caramba, vamos fazer igual ao Flamengo? Não. Nesse caso, não. Nesse caso, eles são contrários ao Flamengo. Veja que esse presidente do Grêmio, de novo vou dizer, mente é capto, pequeno, medíocre intelectualmente. O que ele vai dizer? Você aí, torcedor do Grêmio, você se irrita com ele. Você é torcedor do Palmeiras, você vive reclamando do seu presidente. Quantas vezes eu vi o torcedor do Atlético Mineiro reclamar do presidente, do Sérgio Coelho também? Todos reclamam do presidente, mas agora porque é o Flamengo, porque vocês também têm raiva do Flamengo estar ganhando, vocês deixam o clubismo aflorar e se alinham àquilo que é medíocre e vocês próprios reclamam, como se isso fosse mudar o resultado dentro de campo. Não, não vai mudar o resultado dentro de campo. Então hoje eu vi uma série de manifestações nas redes sociais, comemorando, comemorando aquela liminar. Como se tivesse vencido o Flamengo dentro de campo. Caramba, isso é uma idiotice. Isso não vai permitir o Brasil avançar. A ciência liberou. Quando não liberava, era uma outra coisa. Então não tem argumento aqui lulista ou bolsonarista. Tem argumento de alguém que respeita a ciência. E o problema não é a ciência, o problema é o Flamengo dentro de campo. Então você aí precisa abrir o olho. Porque isso não vai mudar o resultado dentro de campo. Não vai mudar. O Flamengo se estrutura desde 2013. Não é uma narrativa clubista. É uma narrativa realista. Então hoje vi uma série de comemorações nas redes sociais. Ah, o Flamengo se ferrou. Caramba, o Flamengo se ferrou. O Flamengo se ferrou. O Flamengo está disputando tudo esse ano. O Flamengo se ferrou. E o clube do cara está disputando o quê? Não está disputando nada. Então ele vai lá e diz assim, eu, eu, eu. O Flamengo se deu mal. E o clube dele? E o clube dele? E aí essa tarde nós brincamos lá na live. Eu cheguei a cantar. Eu sou rebaixado. Isso aí são os caras. Eu sou rebaixado com muito orgulho, com muito amor. Mas eu ganhei do Flamengo no tribunal. Não. Não. Está tudo errado. Mediocridade no futebol brasileiro. Isso não vai mudar nunca. Você aí, companheiro, muda teu pensamento. Porque isso não existe. Resultado, domingo não tem público no Maracanã. E quem ganhou com isso? Me diga. Quem ganhou? E hoje mesmo eu estava lendo a estratégia do Filipão. O Filipão ali, olha. Estou contente porque nós esperamos ganhar no Flamengo no domingo. Acho que nós podemos fazer um bom jogo no domingo. Pode até fazer. Mas há dez jogos que não ganham no Flamengo. O torcedor do Grêmio não aguenta mais perder. Então a questão, meus amigos, não é a ciência. Não. Não é uma questão de zonomia. A questão é a raiva que todo mundo tem pelo fato do Flamengo estar vencendo dentro de campo. Mas aí eu acho até natural. Mas não procurar os motivos pelos quais o Flamengo está triunfando é que é o maior problema. O clube de vocês vai ficar, ó, sempre desse tamanhinho. Aviltando o futebol brasileiro de forma macro. Saudações, rubro-negras.